Olá, boa noite. A semana começa com um desafio para a mais numerosa força policial do país. Encontrar e prender os grupos que executaram dois policiais militares em São Paulo. Os crimes agravam ainda mais as estatísticas e revelam a fragilidade de quem devia nos dar segurança. As quadrilhas já assassinaram este ano 60 policiais. Tiros a queima-roupa no meio da noite. Dentro do carro, o soldado Joel Juvencio e a filha pequena voltavam de uma igreja. O policial tentou se esconder, mas foi atingido duas vezes no peito. Morreu a caminho do hospital. Nunca soube de problema dele com ninguém aqui. O policial de preferência de todos nós aqui. Os bandidos fugiram numa moto sem placas. A filha do PM não se feriu. O policial foi enterrado hoje num clima de muita comoção. Na mesma região do atentado, mais uma ação ousada. Um único homem, a pé, disparou seis vezes contra esta base comunitária. Um dos tiros atravessou a porta. Nenhum dos PMs foi atingido. Os três policiais tinham um na porta, estavam um na porta, dois lá de fora aqui. Conseguiram se abrigar. O esconderijo do bandido não era longe. Paraisópolis, a segunda maior favela da cidade. Na Grande São Paulo, outro crime com sinais de execução. O PM que estava neste carro, trabalhava como segurança numa padaria. Não pôde nem reagir aos tiros que vieram pelas costas. E os casos são de uma frequência assustadora. De janeiro a agosto deste ano, foram quase oito PMs mortos por mês em São Paulo. O dobro do número de mortes registrado no mesmo período do ano passado. A última onda de ataques contra a PM foi em junho, quando sete policiais acabaram mortos. O comando da polícia não vê relação entre os casos, mas trabalha para se antecipar a qualquer ação que lembre os atentados de 2006, quando mais de 20 policiais foram assassinados.